5 Curiosidades sobre Cachorros Estudos genéticos mostram que os cachorros têm uma origem comum com os lobos. Os lobos domesticados deram origem aos primeiros cachorros, que foram domesticados há milhares de anos. Os cachorros têm um olfato muito mais desenvolvido do que os humanos. Estima-se que eles possam sentir odores em concentrações até 100 mil vezes menores do que os humanos podem detectar. Assim como os seres humanos, os cachorros têm impressões digitais únicas. Suas impressões digitais podem ser encontradas no focinho e são utilizadas para identificação em casos de necessidade, como investigações criminais. Além de latir, os cachorros usam uma variedade de expressões faciais, movimentos de cauda e posturas corporais para se comunicar com os humanos e com outros cachorros. Eles também podem aprender a entender e responder a comandos verbais e gestuais. Os cachorros têm a capacidade de criar laços fortes com seus donos e proporcionar companheirismo e apoio emocional. Eles são conhecidos por serem leais, amorosos e por trazerem alegria às vidas das pessoas.